E o canal 100% Motor está aqui na Automec 2019. Encontramos aqui o Igor, que é da DS Tecnologia Automotiva. Como é que está a nossa Automec 2019? Está surpreendente, né? A Automec esse ano veio para impactar mesmo. A gente teve bastante surpresa com o público no primeiro dia. A gente não esperava a audiência que a gente teve no primeiro dia. O estande bem movimentado, não é rotineiro isso, né? Visitas de qualidade, a gente vê que o pessoal, os aplicadores do segmento estão muito preocupados em informação. Aquela coisa do Oba-Oba caiu bastante, isso para a gente é muito legal. Mostra que o mercado está querendo se aprimorar, se atualizar, né? Está buscando informação para fazer uma reparação com mais qualidade. Isso para a gente é importante, a gente aposta muito nisso. A DS sempre vem aplicando muito nisso, então isso é um resultado do trabalho e da maturidade do segmento. Qual é a gama de itens que a DS tem no mercado? A DS é especializada na parte de injeção eletrônica e carburação, né? A gente tem alguns itens, o nosso forte são sensores, né? Mas a gente trabalha com atuadores também e regulador de pressão, né? A gente trouxe aqui para a feira quatro lançamentos, nosso módulo, a gente trouxe o módulo completo, né? Nós fabricamos o sensor de nível, a boia, né? E a flange, guarnição, alguns itens nós já produzíamos. A gente expandiu a produção e vamos entregar agora o módulo completo, né? Temos também o complemento da linha de sensor de velocidade, o sensor de nível também ampliou bastante. Hoje a gente está com 207 itens, uma curva ABC completa para o reparador, com alguns diferenciais, como a solda, a laser, que veda o produto, né? Para não ter a entrada do combustível e a corrosão. Temos também sensor de velocidade, uma linha bem completa. Essas são as novidades que a gente trouxe aqui para a feira, para apresentar para os nossos clientes. É isso aí, é o Igor, da DS Tecnologia Automotiva, está aqui, presente na Automec 2019. Muito obrigado, viu, Igor? Eu agradeço, obrigado a todos, um grande abraço.